O Gato que Odiava Gente Biblioteca de Desenhos Animados Distribuição Turner Filmes do Brasil Versão Brasileira Telecine Gente não vale um postão Eu odeio gente Sabe quem causa todos os problemas do mundo de hoje? As pessoas Gente, gente Positivamente é degradante Eles não deixam um cara comer nem ao menos um pouquinho Nem um pouquinho Deu pra entender o que eu tava falando? Mesmo quando alguém te recolhe em casa Insiste para que você seja amigo do cachorro da casa Sara, veja só O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? A CIDADE NO BRASIL